O prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, entrou em licença para tratar assuntos particulares. Já o vice, Caio Tokarski, se licenciou para tratamento de saúde. Com isso, o presidente da Câmara de Vereadores, Newton de Campos, assume como prefeito interino da cidade. O presidente Newton merece toda a nossa consideração e o nosso respeito. É um grande servidor público de relevantes serviços prestados para a cidade e já ocupou diversas funções na nossa cidade. Várias secretarias, vereador, hoje presidente da casa. E tenho certeza de que nesses dias ele vai conduzir com muita responsabilidade, com muita dedicação, como tem sido a vida pública do presidente e do vereador Newton de Campos. Então, é um gesto que eu e o Caio promovemos nesse período. E, claro, eu também vou aproveitar, são poucos dias, mas vou aproveitar para curtir a minha neta, já que ela mora um pouco longe daqui. Vão ser uns dias de poder me dedicar à minha família também e uns dias de descanso, já que eu estou há muito tempo sem me afastar das minhas atividades como prefeito. É um momento de reconhecimento. É um poder importante, independente, mas que tem um papel fundamental no andamento do governo como um todo, na estrutura administrativa da cidade como um todo. E reconhecer e dar oportunidade ao presidente, que nesse momento é o Newton, é algo, é um gesto emblemático e importante. Newton de Campos fica como prefeito interino de Tubarão até segunda-feira que vem. O ato de transmissão de posse aconteceu na manhã desta terça-feira na prefeitura. É um dia muito especial, um dia de agradecimento. Agradecer primeiramente a Deus por poder estar vivendo este momento. Agradecer a família, agradecer aos amigos, agradecer aos eleitores que me fizeram vereador. E um agradecimento especial aos vereadores que me deram, oportunizaram ser presidente do Poder Legislativo, para poder hoje, num gesto praticado pelo prefeito Juarez, pelo vice Caio, a quem eu devo eterna gratidão, por um momento desse, de valorizar não só ao presidente da Câmara, mas ao todo o Poder Legislativo. Então, a gente está muito satisfeito por poder estar vivendo este momento. Esperamos que, com muita responsabilidade, ficar nesses dias à frente do Executivo e aproveitar esse tempo como um aprendizado. O último presidente da Câmara assumido a prefeitura de maneira interina foi Jário Cascais, em agosto de 2019. Atualmente, Jairo é secretário de gestão do município. Com essas mudanças, quem assume a presidência interina da Câmara de Vereadores de Tubarão é o vereador Luiz Gonzaga dos Reis. É ele quem vai ser o próximo presidente do Legislativo no ano que vem. Então, a gente irá substituí-lo, dando continuidade ao trabalho que ele vem feito e desejando a ele ir nesse espaço interino, que ele aproveite bastante, que ele é uma pessoa, um político que merece pelo trabalho que ele tem prestado a todo tubarão. Durante a solenidade de posse, foram sancionadas três leis de autoria do próprio vereador Newton de Campos, que homenageiam com nomes de ruas, três pessoas de destaque na comunidade. As ruas jornalista Enio Batista, doutor Enéas Paulo Ale Rocha e colunista Berto Florencio Coque ficam no espaço da Weber Empreendimentos, no bairro Santa Luzia. Humberto Coque, que além de colunista, mestre de cerimônia, pintor e escultor, e que nos deixou há pouco tempo. Então, uma justa homenagem. E também, o doutor Enéas foi o primeiro, foi o terceiro radiologista do hospital, aqui de Tubarão, do Hospital Conceição. Ele foi quem trouxe o primeiro aparelho de ultrassom para Tubarão, antes mesmo do próprio hospital. E o meu amigo particular, Enio Batista, que está fazendo hoje dez anos que nos deixou. Então, além de tudo, tem essa parte emocional, não só por estar assumindo tão importante cargo, mas também por estar homenageando esses amigos. E aí, tem que fazer uma referência ao professor Hildo, ao empreendedor Weber, que estão nesta campanha, neste projeto de homenagear várias pessoas ligadas à imprensa tubaronense e outros nomes de destaque aqui na nossa região, no loteamento de suas propriedades. Para nós, da Weber, é um privilégio contar com 16 nomes de pessoas que fizeram a história de Tubarão, médicos, empresários, que ajudaram a Tubarão a crescer conforme está hoje. E aí, tem que fazer uma coisa, né?